Doce de leite pastoso ou em pedaços, tenho certeza que muitos goianos adoram e eu também. Por isso nós viemos até essa propriedade que fica no município de Anápolis conversar com a Cristiane, ela que vai ensinar a gente a fazer um doce de leite pastoso. A primeira pergunta, é difícil ou não é? Não tem segredo, o doce de leite é um dos doces mais fáceis que tem de fazer. É fácil? Muito fácil. As doceiras gostam de fazer em tacho de cobre. Por que, Cristiane? Porque o cobre dissipa o calor por igual e fica um doce mais cremoso. Vamos utilizar 6 litros de leite fervido e coado, 1 kg de açúcar e 2 gramas de bicarbonato de sódio. Pois é, olha só, o nosso doce de leite vai ser feito, ó, no fogão caipira. Vamos pegar e tirar aqui que eu vou ajudar a Cristiane. Ó, ó, o fogo já tá bem aceso aqui. Posso colocar o tacho aqui já, Cristiane? Deixa eu colocar o leite. O leite primeiro. O leite, adiciono o leite já fervido. Leite tem que ser fervido e coado. Esse leite é do dia. Aí a gente coloca um pouquinho de bicarbonato. Devido à acidez do leite e do açúcar. Não ter o risco de talhar e ficar aquele doce com os gruminhos. Então o bicarbonato, ele ajuda a não deixar talhar. Isso. E tira a acidez. Tira a acidez. Bom, como você viu, são poucos os ingredientes. O açúcar já vai agora? Vai agora também. A gente coloca o açúcar e já mistura pra o açúcar derreter. Não tem o perigo de queimar o fundo, né? Tem que começar a mexer a partir de agora. Agora a gente já começa a mexer. Uma colher de pau. Isso. E o segredo do doce de leite é mexer o tempo todo. Até o fim. Pra ele ficar quanto mais mexe, mais fininho ele fica. Depois que já coloca no fogo, quanto tempo demora pra ficar pronto, mais ou menos? Essa quantidade de leite, uma média de uma hora e meia. O curioso que eu tava conversando com a Cristiane é que ela começou a fazer doce tem pouco mais de um ano. Como que você despertou essa curiosidade? Na verdade eu fiz o curso de produção artesanal de doce, que foi inclusive aqui na nossa propriedade. Um curso do Senar. Do Senar, com o sindicato. E eu gostei muito de mexer com doce. Aí eu comecei a fazer e eu vendia pros meus conhecidos, oferecia pra um, oferecia pra outro. Aí foi aumentando muito. Aí agora eu já entrego pra alguns empórios, faço algumas feiras. E vendo muito pros meus clientes na rede de contato, essas coisas. Antes de fazer o curso eu não sabia fazer nem brigadeiro. Nunca tinha feito nenhum tipo de doce. E hoje você sabe fazer o doce de leite pastoso e o que mais? Eu faço doce de leite pastoso, tradicional, com café, talhado. Faço doce cristalizados. Faço geleias, compotas. Praticamente doce em barra, que é o de banana, de goiaba. E tudo artesanalmente, desse jeito aqui? Tudo artesanal, sem conservante, sem corante. A maioria no fogão de lenha. Por que no fogão e a lenha ele é melhor pra fazer? Ah, é uma tradição, né? Eu acredito que dá um sabor diferente no doce. Ele ferve pra derramar ou não? Qual que é o segredo pra ficar observando esse ponto? Não, como ele foi fervido antes, ele não derrama mais. Ele não derrama? Não. Cristiane, já tem quase uma hora que o doce tá aí no fogo. Já baixou bastante, né? Já. Já mudou de cor, tá vendo? Ele já tá ficando moreninho, conforme a gente perguntou agora há pouco. Vai demorar muito ainda, Cristiane? Vai mais uns 45 minutos a uma hora pra ficar no ponto. Você tá mexendo sem parar aí? Sem parar. E o cheiro tá muito bom, gente. Imagina só esse doce de leite com um pedacinho de queijo. Doce de leite dá pra fazer, por exemplo, sonho. Dá pra fazer muita coisa com doce de leite. Muita coisa. Ele é... Se quiser também, pode comer puro. É bom também. É. Sobremesa ideal aí para o seu fim de semana. Pois é, tem uma hora e meia que o nosso doce de leite pastoso tá no fogo. Será que chegou ao ponto, Cristiane? Vamos definir o ponto. Pra tirar o ponto, a gente usa um copo com água. Copo com água. Deixa eu pegar então aqui um copo com água. E pinga algumas gotas. Vou pingar aqui pra você ver. Se a gota descer pro fundo sem sujar a água, olha aqui, desceu pro fundo sem sujar a água, tá no ponto de doce de leite pastoso. Você já tirou do fogo? Tem que continuar mexendo? A gente continua mexendo pra ele esfriar. Eu tô com uma vontade de experimentar, mas vou esperar esfriar um pouquinho, viu? Porque eu acho que um doce quente assim, não dá não, viu? Não dá não. Já, já, eu vou experimentar mais frio. Esse doce fica por menos de 30 reais. Os 6 litros de leite se tornam 2 quilos de doce. A Cristiane disse que o doce que ela faz não fica daqueles doces demais, não, que a gente chega a repunar. Bom, eu vou experimentar agora, a gente agora já pode tirar a máscara, né? Pra gente experimentar o doce, mas já vai pensando aí. Feito no fogão a lenha, caipira, caseiro, artesanal, sem conservantes. Hum, e é claro que eu vou experimentar com um queijinho da hora aqui. Cristiane, tá uma delícia. E ele ficou moreninho, e não é doce daqueles que... dói aonde mesmo? Dói o canto da boca. Dói o canto da boca, não. Ele é bem cremoso, né? É o tático abril do cabarnato, que dá essa cremosidade. Dessa cremosidade, muito gostoso mesmo. Tá de parabéns.